Desafio Fale Combia, Jules, Guerreira da Sucata, Coração Congelante ou Princesa Penelope Peixe, beleza? 20 minutos de SP que você vai ganhar e partiu, galera. Primeiro que eu vou ir vai ser aquele lá de cima e vamos que vamos, mano. Lembrando que eu não sei se eu vou conseguir completar essa partida mesmo, eu vou dar uns cortes pro vídeo não ficar tão longo. Eu não sei se eu consigo completar nessa partida, talvez eu precise entrar em outra, até porque, né mano, né, tipo, tá bem longe mesmo, então eu já volto, vou lá. Bom, tamo chegando aqui no local, vou falar aqui com a primeira pessoinha, lembrando que quando você clica no nome do desafio, ele aparece os 4 locais, mas você só precisa de 2, tá? Aqui ó, então eu fui nesse daqui de cima pra falar aqui com a Coração Congelante. Tirar a printzinha aqui falando com ela, peraí que o kit médico apareceu na frente. Conversei com ela, beleza, 1 de 2 pro meu desafio, agora eu vou ter que correr pra fusão tectônica, cara, é dentro do gás. Mano, vamos ver se vai dar certo, aqui na parte de cima eu deixei minha moto ali em cima. Eu recomendo você pegar uma moto, então simbora, e meu amigo, me deseja boa sorte e partir, vamos lá. Entramos dentro do gás, velho, você é louco. Tudo isso pra gente completar nossa missão, mano, mas tá dando certo, tamo chegando. Falta 300 metros. E tudo em dia... Ai, esqueci, mano, acho que não vai dar certo. Eu acho que o NPC morreu... Não, não morreu ainda não. Calma. Acho que vai dar bom, acho que vai dar bom, acho que vai dar bom. Não, não. Ai, ai, nem acredito, cara. Nem acredito que o personagem morreu bem no finalzinho, cara. Meu Deus do céu. Tá lá. Sabe que o desafio foi completo? Ó. Perfeito. Tá lá. Agora eu mutei ele falando. Galera, não esqueça, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino. Usa o código GabrielGF na loja, que eu vou ficar muito feliz, me ajuda demais. Que Deus abençoe todo mundo que tá apoiando, tamo junto demais. Apoie a nós, porque, cara, eu tô gravando esses desafios desde manhã até agora de noite. Então, cara, na moral mesmo, deixa o like aí, apoie a nós. E nos vemos no próximo vídeo, hein. Tamo junto demais. O que que tá acontecendo ali, velho? Misericórdia. Bom, agora clica no vídeo que tá aparecendo aqui em cima, beleza? Esse meu vídeo aí do meu canal GabrielGF2. Assiste lá que tá muito legal, beleza? Esse videozinho do... Que é isso? Ela matou mesmo? Caraca, moleque. Bom, então não esqueça, mano. Apoie a nós. Clica aqui em cima, assiste o vídeo do canal GabrielGF2. Tá muito legal. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Assiste esse vídeo até o final que vai ajudar a recomendar. Falou. É nóis.